Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia! Eu sou Gilmar Júnior e bora hoje trazer aqui para vocês informações sobre a especulação aí, né? Algumas notícias em volta do atacante Everaldo do Corinthians, né? Vocês provavelmente vão se lembrar que foi um cara que destacou recentemente no Fluminense Chegou a fazer ali uma sequência de jogos com vários gols, o Corinthians o contratou Lá no Parque São Jorge não está tendo tantas oportunidades assim Não é um dos preferidos do atual treinador do Corinthians E ele está sendo especulado aqui no nosso Cruzeirão Cabuloso Eu vou trazer aqui para vocês o que tem de verdade ou não sobre a vinda do Everaldo, beleza? Porque eu já adianto que teve contato pelo jogador Então não é uma fake news, digamos assim, né? Não é uma notícia jogada no ar para ver o que acontece Como foi recentemente com o caso do Ganso Como foi com o caso do Berril Jogadores que assim, foram noticiados aí em alguns perfis de Twitter, Instagram Sobre possíveis vindas que não teve absolutamente nada O Everaldo tem um fundo de verdade, beleza? E eu já vou aproveitar aqui para trazer aqui a minha visão sobre essa questão Precisamos de um atacante? Bom, eu vou dar a minha opinião e eu quero que vocês comentem a de vocês De um maior concordo, de um maior discordo Como a gente faz aqui, né? Dessa forma bem democrática Sempre respeitando todas as opiniões e visões E claro, sempre por um bem maior que é o Cruzeiro Esporte Clube Vamos para o vídeo, mas antes eu já peço para você se inscrever no canal Caso você não seja inscrito, deixa aquele like maroto E agora sim, sem mais enrolação, bora para o vídeo de hoje Vamos lá na ação, Everaldo Gilmar, o que tem de concreto, o que não tem de concreto Bom, já disse no início do vídeo O que tem de concreto na ação, teve uma consulta O Cruzeiro consultou sim o Corinthians para saber ali os valores Se ele vai ser aproveitado pelo Corinthians ou não Se de repente a comissão técnica é um facilitador de negociações De repente, já deixando bem claro que é um dos nomes ali Que não vai ser tão utilizado durante a temporada Enfim, teve a consulta Aquela chamada consulta entre times Sempre que algum clube está interessado em algum jogador Tem que ter a consulta para saber as bases Para formalizar uma proposta Mas, não passou disso O que teve foi uma consulta Inclusive, não foi nem agora Porque essa notícia, ela estourou bastante ontem No Twitter, Instagram, em alguns sites Ontem Todavia, essa consulta não é de ontem Ela não é de ontem, de ontem Ela é da semana retrasada Da semana passada De alguns dias atrás Porque essa consulta, ela foi em conjunta com outros atacantes Porque o Cruzeiro estava atrás de mais algum atacante E conseguiu achar esse atacante no mercado Consultou e já contratou Que é o Rafael Que nem anunciado oficialmente ainda foi, certo? Mas o esporte caguetou Acabou caguetando aí já, né? As bases das negociações Se você não acompanhou O Cruzeiro vai trazer o Rafael via ferroviária Tem essa relação agora bem estreita Entre Cruzeiro e ferroviária O time do interior paulista Vai comprar os direitos econômicos do jogador Repassa o jogador ao Cruzeiro E fica com uma porcentagem De uma possível negociação no futuro Então, ali Caso daqui a dois, três anos O Rafael seja vendido pelo Cruzeiro Tanto a raposa como a ferroviária Ganha uma porcentagem desse valor aí Negociado Então, esse atacante ele já foi achado Então o Everaldo vir para o Cruzeiro Bom, no custo-benefício aí Que a diretoria, a comissão técnica Acabou avaliando Desses atacantes que foram consultados O Everaldo ficou para trás E o Cruzeiro trouxe o Rafael Então, Everaldo não vem, tá bom? Só que agora eu vou dar minha opinião aqui pra vocês Sobre vir um outro atacante O Rafael tá vindo, tá chegando E, gente, assim, eu vou comentar Dar minha opinião e já perguntar de vocês Assim, eu vou dar minha opinião Sempre perguntando a de vocês Vou ser bem sincero pra vocês O Cruzeiro hoje Né, se eu pegar aqui no site oficial E eu estou com ele aberto aqui, ó Vocês devem ver aqui Quantos atacantes de Mara o Cruzeiro tem Hoje no site oficial Rapidamente, eu falo pra vocês Que o Cruzeiro tem 10 Homens de beiradas de campo Ou sem travão Se eu olhar aqui Atacantes, na aba atacante Tem 10 jogadores Acrescenta o Maurício Que tá com meia Só que me jogando como um atacante Pela beirada de campo, né? Então já são 11 O Ayrton nem tá aqui Nem colocaram aqui ainda Não deu tempo, enfim Já são 12 Com o Rafael são 13 Oxe, né, azul 13 atacantes não é muito, não 13 atacantes Para uma temporada Gente, na minha opinião É extremamente exagerado Vamos colocar o princípio do seguinte Jogam só 4 homens lá na frente Sendo que desses 4 Só sobram 3 posições Para essa rapaziada Porque uma é do meia centralizado E ali a gente Não tá falando nem do Claudinho, né? Do Regis Do Alejandro Ou do Marco Antônio Que são esses 4 homens Que estão aqui na lista, né? Do Cruzeiro E que fazem essa posição Então só aí Já sobra 3 Os 2 pelos francos E o centro avante Então são 3 posições Onde tem 13 nomes Rapaziada Na opinião de vocês Esse planejamento Do Departamento de Futebol Do Cruzeiro Não tá furado? Algo de errado Não está certo, gente Não é possível Não tá legal isso Não tá O Cruzeiro, velho Nos últimos 2 anos Sempre teve seu elenco Muito inchado E tudo indicava Que nesse ano de reconstrução Seria diferente Mas não tá sendo, não Colocaram um teto De 150 mil no clube Que basicamente Ajudou a reduzir O valor individual Para cada salário Só que com esse monte De jogador aí Que complicado equacionar as contas Porque é um monte de negada Ganhando 100, 150 mil, pô Um exemplo pra vocês Lateral esquerda Até semana passada Tínhamos 5 lateral esquerdo, gente 5 Pra que tudo isso, velho? Pra que tudo isso? É muito nome, gente Esse planejamento Do Departamento de Futebol Do Cruzeiro Ele claramente Ele tá furado Quando o Presidente do Cruzeiro O Sérgio Santos Rodrigues Depois de uma eliminação Da Copa do Brasil Vem a público Falar que o Cruzeiro Vai contratar mais jogadores Como se a solução Fosse contratar jogador Ah, eliminado Contrata jogador Perdeu na Série B Contrata jogador Na moral Vocês acham Que em futebol Se faz dessa forma? E eu não tô questionando O trabalho do Sérgio Santos Rodrigues Que é um cara Que caiu como uma luva Nesse momento De reconstrução do Cruzeiro Eu seria ousado E falaria pra vocês Que ele é o principal Homem Hoje Do Cruzeiro Assim como instituição Ele já seria por si só Porque é o presidente do clube Mas ele é o cara Que vem sendo fundamental Pro Cruzeiro se reerguer Já nessa Série B Só que vamos distinguir A parte burocrática Que ele tá tirando nota 10 Do futebol Que ele dá carta branca Pro Ricardo Drubes Que dá carta branca Pro David Que dá carta branca Pra comissão técnica Vamos separar Porque numa empresa O departamento de RH Pode estar andando perfeitamente Mas o departamento financeiro Pode estar andando mais ou menos O administrativo Pode estar andando mais ou menos O saque Pode estar andando mais ou menos Então um clube de futebol Nada mais é como uma empresa Se o Sérgio Santos Rodrigues Na parte burocrática Judicial O Cruzeiro Vem fazendo um trabalho Magnífico Porque é paulada Toda semana Dessa rapaziada externa aí O Cruzeiro Junto com o Sérgio Santos Rodrigues Na frente de tudo isso Vem sendo primordial Pra esse momento Se a gente olhar o futebol A parte do departamento de futebol Que não é só da comissão técnica Não é só do Anderson Moreira Essa parte Vem trazendo algumas incoerências Que precisam ser ditas O Cruzeiro não pode ser eliminado E achar que a solução É contratar jogador Não gente O elenco tem as suas limitações Tem Só que não pode jogar Pra torcida dessa forma Porque basicamente O que o Sérgio fez Na última quarta-feira Foi jogar pra torcida Olha não tá legal Sabemos que tem coisas pra melhorar Mas vai chegar jogador Tá Fiquem calmos Não tem como ficar calmo Numa quinta rodada do Série B O Cruzeiro jogando um futebol tão irregular Não tem como ficar calmo Gente Porque eu acho que nem eu Nem vocês questionam A eliminação pro Sérgio B Mas questionam A forma como ela acontece Tipo A jogabilidade O que o Cruzeiro tá jogando Ou não está jogando E olha que contra o Sérgio B A gente dá até um desconto Porque o Anderson Moreira Tinha nove desfalques É muita coisa É muita coisa Ele não tem tempo Pra treinar um novo time Não tem tempo pra isso É jogo após jogo Então a gente dá esse desconto A gente bate menos Só que Com os nove desfalques Já não está acontecendo Imagina sem esses nove jogadores Como aconteceu contra o CRB O desastre já tava Já tava assinado Antes mesmo da bola rolar Mas enfim Esse departamento de futebol do Cruzeiro Vem mostrando algumas incoerências Que precisam ser ditas Eu já falei aqui pra vocês Três atacantes Na opinião de vocês É normal? Não pode ser normal, gente Treze, cara É muita coisa A lateral esquerda Eu já falei Quer ver outra incoerência? E aí eu vou falar Do departamento de futebol Vocês entendam Que em algum Dessas decisões É da comissão técnica Que praticamente a maioria Outras decisões É em conjunto Mas vou trazer Outra incoerência O Henrique Volta É ser capitão, velho É uma incoerência Um cara que abandonou o barco Justamente nessa posição De capitão E o que falar do Manuel? Gente, o Manuel Ele voltou E assim Semanas depois Já virou titular É muita incoerência Com os próprios Zagueiros do elenco E gente E aqui eu não tô analisando Tecnicamente A situação Mas vocês tem que entender Que um clube É uma família de futebol também Eu falei agora Porque é uma empresa Também é uma família E é o seguinte Eu fico só imaginando O grupo do WhatsApp Dessa rapaziada Vocês já sabem Os titulares são cacalhão E os reservas imediatos É o Arthur O Ramon E também o Marlon Sem contar O Paulo Que tá correndo por fora E nem que ele está Correndo por fora Eu vejo mais ele ganhando Experiência Junto com essa rapaziada Que são mais velhas Do que propriamente Um cara que tá ali Na disputa Pra ser titular Ou reserva imediato Não Acho que o Paulo É mais para os próximos anos Minha opinião Tem talento demais Só que pra esse momento É mais ali Para os próximos anos Ele tá mais ganhando experiência Então eu vou tirar Até o Paulo fora Mas imagina só Você Marlon Você Arthur Você Ramon Vem um cara chegando De gaiato Que foi o Manuel Ele voltou Para ser Reemprestado O Cruzeiro O seu empresário Não conseguiram Achar alguém interessado Ele teve que ficar Até então Ele ficaria Mas não seria utilizado Mas aí Do nada Do nada O Cacá não tem condição De jogo Porque ele está ali Com a parte física Meio comprometida E se jogasse Contra o CRB Poderia causar alguma lesão Aí do nada O cara aparece Como titular Como que fica a cabeça Do Marlon Do Ramon Do Arthur Isso chama-se incoerência Na minha terra Isso é incoerência E na de vocês Eu tô fazendo alguma besteira Aqui rapaziada Não Eu fico de boa Eu fico real Eu fico pensando A cabeça desses caras Vendo essas situações Incoerentes todas Será que o Léo E o Fábio Ficaram felizes De ver o Henrique Voltando E já ser capitão Abandonando o barco Porque o Luan Dias Subureira Quer vender pra gente Uma história Que nós não conhecemos Sendo que na verdade O próprio Henrique Nos contou a história Da saída dele Gente Tem mais incoerência Só foi uma reflexão Rápida aqui De algumas Se vocês lembrarem De alguma Que quiser colocar Nos comentários Fiquem à vontade Mas é só uma reflexão Sobre essa busca De atacante Busca de reforço Será que a solução Realmente Vem em contratar Mais jogadores E na minha opinião Não Na minha opinião A solução Ela vem assim De uma forma Muito mais fácil Do que propriamente Tendo que bater Na porta De outros clubes Pra saber Situação Contratual Situação de salário Pra saber Situação de aproveitamento Daquele jogador Enfim Ela é dentro Do próprio Cruzeiro O elenco já está inchado Eu contei aqui A gente tem 42 atletas Já contando com o Ayrton 42 atletas no elenco É um elenco Super inchado Se o Cruzeiro achar Que a solução É contratar A rodo sim Foi eliminado O contrato Perder o jogo O contrato A gente vai acabar A Série B Com um CT Topleta Dessa forma Então É O elenco está montado O Cruzeiro precisa Tem algumas carências Tem algumas carências Mas Mas Pra resolver Essas carências Tem que resolver Primeiro Os problemas internos Se quiser contratar Um lateral esquerdo Resolva o problema Da sua lateral esquerda Atualmente Porque vai contratar Mais um Pra ficar com 5 No elenco Enfim Rapaziada É a minha opinião Tá Eu trouxe aqui A questão do Everaldo Se vem ou não vem Já expliquei pra vocês Que o que teve foi uma especulação E aproveitei também Pra arredondar Algumas incoerências Que estão rodando No departamento de futebol Do Cruzeiro Inclusive achando que Contratação É a solução Para os problemas Para as derrotas Do Cruzeiro Quando na minha visão Quando na minha visão Não é Comentem a opinião De vocês E é isso Nação Espero que vocês Tenham curtido mais O vídeo aqui No nosso canal E Até a próxima Eu fui E tchau 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 Tchau